E aí pessoal, hoje eu quero ensinar para vocês o que fazer quando quebra um fiozinho desse aqui. A gente sabe que quando quebra uma perninha de fio dessa, a gente até encontra facilmente, porque fica uma pontinha desse lado e uma pontinha desse lado. E aí a gente vai e consegue ressoldar, consegue emendar e tudo bem. Mas quando quebra duas, quando quebra três, aí a gente já se perde todo, porque fica uma ponta desse lado, fica uma ponta desse, você não sabe de quem é quem mais. Quebrou dois ou três e o que a gente faz? A gente já arrasta tudo e manda para rebobinar, porque é bem difícil encontrar de quem é quem aqui, que ponta de fio vai para onde. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Eu quero ensinar vocês a recuperar a bobina. Caso quebre um ou dois, depois desse vídeo, vocês vão saber o que fazer para poder encontrar todas as fiações e fazer a ligação do jeito certo. Então fica comigo aqui nesse vídeo e vamos aqui para a prática, tá? Nós vamos precisar de um multímetro, pode ser um multímetrozinho simples desse aqui. E basicamente isso, ferro de solda, que é para a gente fazer a solda e as emendas no canto correto. Está aqui a bobina, então vamos aqui mais para perto aqui para a gente poder iniciar esse processo. Vamos aqui, pessoal. Suponhamos que quebrou aqui dois fios, certo? Vou quebrar aqui e pronto. Quebrei aqui, vamos quebrar outro aqui. Olha só, agora eu tenho quatro fios soltos aqui, olha. Tenho quatro fios soltos. Eu tenho esse, tenho esse, tenho esse e esse aqui. Aqui já ficou difícil, né, para a gente saber quem é quem. Se nós pegarmos aqui errado, vai dar erro no funcionamento do motor. E nesse caso aqui, para muita gente já é perdida essa bobina. Mas nós vamos aprender hoje como consertar, né? Como recuperar essa bobina aqui do jeito que está. Eu vou até tirar os outros também, que fica até mais fácil, tá? Você vai fazer esse mesmo processo. Você vai tirar todos eles aqui. E nós vamos fazer como, pessoal? Eu fiz aqui um esqueminha, olha, de como é a ligação dessa bobina aqui dentro. Todos os ventiladores que trabalham com três velocidades têm esse mesmo esqueminha aqui. Ele aqui, nessa parte aqui, é a bobina de fora. São todas essas quatro aqui, ó. Que é a bobina principal, que a gente chama, certo? Nessa bobina de dentro, elas são três bobinas juntas, uma da outra, tá? Aqui fora é só uma, nessa parte de fora. Mas as de dentro são quatro moinhos de fio, né? De cada lado aqui, ó. Quatro. E aqui, ela tem quatro. E aqui dentro, elas são quatro bobinas individuais. E ela tem o começo aqui, ó. Ela tem uma pontinha de fio de um lado e tem uma pontinha de fio do outro. A segunda bobina, referente à segunda velocidade, ela tem uma pontinha do lado e uma pontinha do outro. Essa aqui também. Então, são seis pernas de fio, tá bom? Seis pernas de fio e mais uma perna de fio da de fora, que é essa aqui e essa aqui. Então, são oito pontas de fio aqui na bobina. E nós vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho duas aqui, tenho mais duas aqui, ó. São quatro. Mais uma, cinco, seis, sete e oito, tá? Aqui nós temos oito pontinhas de fio. E esses fios, eles são interligados um com os outros aqui dentro, né? Aqui, na verdade, eles são ligados em série um com o outro. De forma que o começo da bobina, ela vai ser ligada com outros aqui e a corrente elétrica vai percorrer tanto essa de fora, quando ela terminar de percorrer toda essa de fora, ela entra na de dentro, percorre toda a de dentro e sai lá no capacitor de novo. E nós vamos fazer isso aqui a partir desse esqueminha, tá? Como é que funciona esse esquema? Nós vamos identificar no multímetro a de fora, essas duas pontas aqui. Então, nós vamos pegar uma ponta desse lado e uma ponta desse lado. Aqui der resistência, então é compatível. Elas estão todas desligadas agora. Então, se eu pegar nessa e pegar nesse aqui e não der nada, então eu já pulo pra esse, eu já pulo pra esse, já pulo pra esse, até dar com esse. Aí eu marco esses dois aqui, né? Que deram continuidade. E vejo e vou anotando quantos homos, né? Quanta resistência deu em cada um deles. E a que der maior resistência vai ser qual? A de fora. Porque ela tem mais voltas nela. Ela é uma só e ela tem mais voltas do que todas as outras. Então, a maior nós vamos ligar com a menor que tiver. Nós vamos encontrar aqui a que tem menos resistência e vamos ligar a maior nela. Então, vamos primeiro a esse passo de identificar as resistências aqui. Quem é a maior, quem é a menor, quem é a média. Então, nós vamos fazer isso e vamos anotar, tá bom? Pra que a gente consiga recuperar essa bobina. Olha, uma bobina dessa custa em média de R$35 até R$80, dependendo da região. Então, se você parar pra assistir esse vídeo, pra aprender isso aqui, você vai estar economizando de R$35 a R$80. Então, vale a pena você assistir esse vídeo até o finalzinho e se dedicar. É questão de você se dedicar aqui, prestar atenção pra aprender. E isso é dinheiro na mão, tá bom? Vamos aqui. Eu vou raspar aqui as pontas dos fios pra que eu possa ter contato com a ponta do multímetro. Porque esses fios, eles são invernizados e eles são protegidos. É o encapamento desses fios. É esse verniz. Então, se eu triscar a ponta do multímetro aqui, sem descascar aqui a pontinha, ela não vai dar nada, porque ela isola. Então, eu vou fazer isso com todos eles. Vamos aqui da início. Nós vamos pegar o multímetro e vamos colocar aqui, nessa função de continuidade aqui, de BIP, tá? Aqui no BIP. Nessa funçãozinha aqui, nós vamos colocar e nós vamos já dar início aqui. Já desencapei aqui o verniz. Pessoal, já pra adiantar aqui pra vocês, vocês vão perceber que na bobina, existe três saindo aqui da parte de dentro da bobina. Existe três que eles saem juntinhos, ó. Eles saem juntinhos de um lado, três de um lado e três de outro. Então, a gente já sabe que esses três aqui desse lado e esses três desse outro, eles são referentes à bobina de dentro. Então, nós já vamos pegar os outros dois que sobram e vamos fazer a medição dele, porque eles são os da bobina de fora, que são da bobina principal. Eles já vão dar continuidade quando eu pegar em um e em outro. Só que a gente tem que fazer isso aqui. Eu vou deitar a bobina e vou pegar aqui, ó. Porque eu não posso pegar com as mãos aqui, com o dedo, porque ele vai dar alteração. Então, eu já vou pôr aqui, ó. Eu vou pegar o outro desse lado aqui. Então, eu já percebo que ele está dando aqui duzentos e sessenta e seis. Duzentos e sessenta e seis ohms, tá? Você vai aí separar elas. Essas daqui são as de fora, tá bom? Então, você já vai deixar elas separadas aqui. A gente sabe que essas duas aqui são as de fora. Então, essa daí eu não vou nem marcar, porque eu já sei que elas são as de fora. E nem me interessa muito quantos ohms elas vai ter. É mais para mim descobrir se essa pontinha aqui, ela dá continuidade com essa. Então, eu já sei que aqui é o começo e o final da bobina. Dá de fora. Agora, vamos fazer isso na bobina de dentro, na bobina auxiliar. Esse aqui, nós vamos ter que marcar os dois lados, né? Para saber quem é maior e quem é menor aqui nessa bobina. Agora, eu vou triscar aqui em uma desse lado e vou triscar nessa outra aqui para mim ver se ela vai dar continuidade. Não deu continuidade. Não deu continuidade. Agora, eu vou para a outra. Olha, aqui está dando continuidade. Então, eu preciso marcar essas duas aqui. Deu 180 ohms. Eu sei que é essas duas aqui. Então, essa deu 180. Eu vou marcar aqui. Eu vou marcar elas. Eu vou escrever aqui. Deu 180. Essas duas. 180. 180 e alguma coisa, né? Deixa eu ver. 185. Então, eu vou marcar elas aqui. Essa deu 185. Eu acredito que essa já é a maior de todas. Agora, eu vou fazer nessa e nessa aqui para mim ver se vai dar continuidade. Não deu. Vou para a outra. Aqui deu. Essa deu 75. A resistência dela é tão pouca que ela bipou. 75 nessa outra aqui. Eu vou emendar aqui uma com a outra só para mim não me perder. Não é assim que elas vão ficar, tá, pessoal? Não é assim. Eu vou só deixá-las próximas aqui uma da outra. Que é para mim não me perder. Agora, só nos restar a outra. Deixa eu colocar aqui 71. 71. 71 ohms de resistência. Agora, vamos ver a outra que nos resta aqui. Ela vai dar com ela também. Essa deu menos. Deu 40 ohms. Então, essa é a menor. Ela bipou também. Essa é a menor. Agora sim, pessoal. Nós vamos... Eu vou... Eu fiz aqui uma numeraçãozinha. Eu sei que essa aqui, ó. As duas aqui são as menores. É a menor. Então, eu vou colocar ela como sendo a 1. Que ela é a menor. Vou marcar as duas aqui, ó. Olha. As duas estão etiquetadas com o número 1. Então, essa aqui é a menor. A média, né? Que deu 71. Eu vou marcar com a 2. Dos dois lados. Vou fazer aqui uma etiquetazinha de número 2 pra ela, ó. 2. Prendi aqui com o número 2 e número 2 do outro lado também. Pra mim saber que é essa aqui. Aqui é o começo e aqui é o final, ó. Aqui é o começo e aqui é o final. Do mesmo jeito, nas outras. E aí, a gente vai fazer o esqueminha de ligação delas. Pra dar tudo certo. E aqui nos restaram só a outra agora, que é a 3. Eu vou marcar ela aqui. E aqui vem a parte interessante. Depois da gente descobrir o começo e o final da bobina, né? Que é o que nós fizemos agora. Agora, nós vamos fazer a ligaçãozinha do esquema. 3 aqui, começa e termina aqui. Então, estão marcadas. Estão marcadas. E essa daqui é a bobina principal, a de fora. O começo e o fim. Agora, vamos seguir aqui o esquema, né? Nós vamos seguir aqui o esqueminha. Agora, nós não vamos precisar do multímetro. Agora, vai ser só aqui nesse esqueminha que nós vamos fazer aqui a coisa acontecer. Pessoal, nós vamos pegar a bobina de fora, lembra? A bobina de fora. Aqui é ela, ó. Aqui está a de fora. Ok? E nós vamos ligar na menor. Olha só aqui no esquema. A bobina de fora, certo? Que nós fizemos lá. Lembra que nós já separamos ela aqui e deixamos sem etiqueta. Ela é essa aqui, ó. Então, nós vamos pegar a ponta dela, desse ladinho aqui, ó. E nós vamos ligar na outra ponta, do outro lado, na da primeira, na mais fraca, que é a 1. A gente já vai fazer isso, ó. A primeira. A bobina de fora, o começo dela, a gente vai ligar aqui na 1 da bobina de dentro, na mais fraca. Ok? Aqui já é o começo da bobina. Prontinho. Aqui já está ligada. Essa ponta aqui, ela vai ser a velocidade mais forte. Alguns colocam ela como a 1, outros colocam como a 3. Mas o certo é que na chave, ela tem que ser a mais forte, né? Quando a gente levar ela para a chave, ela tem que ser a mais forte. Então, aqui já ligamos a 1 com a bobina de fora. Com o começo aqui, ó, do lado esquerdo, a bobina de fora. Então, está aqui. Agora, nós vamos pegar a outra 1 que sobrou. Aqui está a outra 1, tá? O que faz parte dessa aqui. Nós vamos pegar ela. Vamos puxar para o outro lado, ó. O outro lado aqui, vamos achar a 2. A 2. Nós vamos ligar no final da 1. Olha só. E aqui, nós já temos a velocidade média. A velocidade número 2. Vejam aqui no esqueminha, ó. A ponta da... Olha, aqui veio a bobina de fora. E emendou na mais fraca de dentro, que é a 1. A outra ponta da 1, aqui, ela emendou na parte do outro lado da bobina de número 2. Na etiquetinha de número 2. Aqui, ó. Foi o que nós fizemos agora. A 1. Etiqueta 1. Está emendada na outra ponta da 2. Tá bom? Agora, nós vamos achar outra ponta da 2, aqui do outro lado, ó. Sobrou aqui a ponta da 2, desse lado aqui. Nós vamos emendar ela com quem? Nós vamos emendar ela lá do outro lado da bobina de número 3. Que é a velocidade mais fraca. Vou pegar aqui a etiquetinha 2. Vou achar aqui a número 3. Olha só. A número 3, aqui com a 2. Isso aqui, pessoal, é o mesmo esquema de quem enrola bobina, tá? Enrola motores. Para quem enrola motores, esse aqui é o esquema de ventilador de 3 velocidades. Todos os motores de ventilador, depois que a gente enrola na máquina, a gente vai fazer isso aqui. Tá bem? Agora, só restou o quê? Só restou a ponta da 3, aqui do outro lado, e a ponta da bobina principal, que é a bobina de fora, ó. A bobinazinha que nós não marcamos. E a bobina 3, aqui, ó. Uma pontinha da 3. Tá? Aqui na 3, a gente vai colocar o quê? O capacitor. O capacitor. O capacitor vai ficar na ponta da 3, aqui, ó. Essa aqui, ó. Certo? Sobrou aqui, né? Do outro lado. Aqui vai ficar o capacitor. Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou logo colocar aqui o capacitor. Pronto. Aqui eu liguei o capacitor na 3. Olha só. A pontinha do capacitor está na 3. Agora aqui, pessoal, na outra pontinha que sobrou, nós vamos ligar o fio comum com o capacitor. E aqui tem o fusível térmico, né? Entre eles. Nesse caso aqui, eu vou colocar o preto como sendo o fio comum, porque o que vem da chave lá é o fio preto. E o vermelho vai ser o capacitor, né? A outra ponta do capacitor. O capacitor nada mais é do que o fio comum também do outro lado. Só que a ponta de fio, ela não pega antes do fusível. Ela pega depois do fusível, na pontinha aqui, ó, do outro capacitor. E aqui eu vou enrolar já essa pontinha aqui, que é o fio comum. Na verdade, ele é o fio comum e ele trabalha junto com a outra ponta do capacitor. Eu já vou soldar aqui. E aqui. Fiz a solda. E aqui eu vou encapar. Pronto. Aqui nós temos uma ponta do capacitor e o fio comum, que são ligados aqui, ó. Tá? Já temos aqui essa ligação. Só nos resta agora as três velocidades para a gente fazer a solda aqui. A1 com A2, ela é a velocidade número 2. Então, eu vou colocar o fio azul aqui na velocidade número 2. Aqui a 2 com A3, ela é a velocidade mais fraca. Eu vou colocar aqui a branca. E a 1 com a bobina de fora, né, a principal, ela é a mais forte. Eu vou colocar aqui a verdinha como sendo a mais forte. Eu já fiz aqui, né, as ligações. E vamos fazer os testes para ver se está correto. Eu vou ligar aqui no comum. Eu vou fazer esse teste logo com a lâmpada, que a gente já vê ela acendendo aí, se estiver correto. Eu estou aqui com a verde, a branca e a azul. Então, vamos ver aqui na lâmpada se ela corresponde. Ela tem que dar mais forte. Aqui tem que dar mais fraca, ó. Entre a branca e a verde, a verde está mais forte. Entre a branca e a azul, a azul está mais forte. Então, ficou assim, ó. A verde mais forte, a azul média e a branca mais fraca. Capacitou, acendeu bem forte. Então, é desse jeitinho que a gente faz aí a recuperação, né. Porque, na verdade, esse tipo de ligação aqui, esse esquema aqui, é a ligação original. De quando você vai rebobinar o motor, você precisa fazer exatamente desse jeito aqui. E o que nós fizemos? Nós perdemos aí um fio, né. Perdemos aí quais seriam os fios e nós desligamos todos para descobrir as bobinas e depois fazer a ligaçãozinha correta novamente. Agora, eu vou só amarrar essa fiação e colocar no ventilador aqui já para vocês verem ela funcionando. Não sai daí. Não perde esse teste para ver se deu certo ou não, né. Concluí aqui, pessoal. Acabei de montar aquela bobinazinha aqui nesse motor. E eu vou fazer o teste aqui, ó. Está ligado na lâmpada em série. Vamos ver aqui. A1. A2 e A3. A2 é mais forte e a1 é mais forte ainda do que a2. Tudo funcionando aqui, ó. Legalzinho, tá? Beleza? Vou deixar um pouquinho aqui para você bater um print aí da tela e fazer um esqueminha igual a esse. Tá? Esse aqui eu fiz assim meio junto. Mas você faz esse esqueminha aí e vai dar tudo certo. Ficamos aqui com mais esta aula. Eu aguardo você no próximo vídeo. E aí Obrigado.